Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manwala. Falamos nesta aula sobre um hadith, um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mais importante, que nós estamos precisando nesse hadith, essa orientação, hoje em dia na nossa vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, no hadith autêntico, ele disse O início da reforma da minha nação ou desta nação foi devido ao corte yaqim, convicção, convicção, confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, fé e submissão à vontade divina. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse O início da reforma desta nação devido ao corte yaqim e abstinência do materialismo E o declínio desta nação iniciou-se, o início dele com a avareza e planos a longo prazo. Então nesse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam está dizendo Que é o início da reforma da nação, desta nação devido ao corte yaqim O que é a reforma Salah, Salah, o hadhi al-umma, que é a orientação desta nação Crescimento, sucesso, salvação desta nação é devido ao corte yaqim que tem no seu coração Convicção, confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, fé em Deus e submissão à vontade divina. E abstinência do materialismo, que significa que não se engane com a vida mundana Ou seja, não se esquece da vida eterna após morte E quando ele disse, o declínio desta nação, o início do declínio desta nação Devido com a avareza e planos a longo prazo Planos que te fazem esquecer o destino, esquecer a morte, esquecer a vida após a morte Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre os crentes Fizemos deles líderes que guiaram os homens, que estão guiando os homens por nossa ordem Quando eles pacientaram ou ficaram pacientes E eles se convenciam ou tem no coração deles fé e yaqim De nossos sinais E Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre os crentes Descrevendo eles que creem no que foi revelado Ao seu Para você, oh Muhammad E que fora decidido antes de ti, oh Muhammad E se convencem Da derradeira vida Porque eles tem yaqim, convinção, fé no coração deles Da vida eterna E eles estão orientados Estão em orientação de seu senhor E eles são os bem-aventurados Em um relato que Aisha, esposa do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Quando estava fazendo uma caridade Pagando uma caridade Dando uma caridade para alguém Pobre, necessitado Ela estava colocando perfume No dinheiro Eles perguntaram a ela Por que você está fazendo isso Ela respondeu Porque estou colocando esse dinheiro Esse sadaqah Essa caridade Na mão de Allah Antes De colocar ela Na mão Do pobre Do necessitado E se nós Estudamos As histórias Dos profetas Dos mensageiros Dos sahabas Dos companheiros Do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nós Encontramos Que eles estavam Com muito yaqim Muita convicção No coração deles Que Allah Subhanahu wa ta'u Naquilo que está na mão de Deus Eles confiam Naquilo que está na mão de Allah Mais do que estão confiando Naquilo que está na mão deles Confiando no paraíso Eles estão acreditando no paraíso No inferno No dia do juízo final Então esse Esse é O início da reforma Ou da orientação Do crescimento Do sucesso Salvação Da nação Do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Que é devido ao forte yaqim Convicção No nosso coração Nesal Allah Subhanahu wa ta'ala En yenfa'ana Bema quenna Wabema semigna Ennehu A'la كل شيء Alhamdulillah Rabbil alaihi wa sallam Wajazaikum Allahu khair Bema quenna Bema quenna Bema quenna